Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, você vai conferir conosco o Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, o médico radiologista Dr. Fábio Baqueretti, é o nosso convidado para analisar o serviço prestado pela saúde pública em Minas Gerais. Nós temos também o quadro Mitos e Verdades, para falar mais sobre questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde aqui em Minas Gerais. Muito bem, o Estado de Minas Gerais possui um território desafiador para a gestão pública, gestão de saúde pública então, mais desafiador ainda, são 853 municípios espalhados por regiões distintas e com características naturais, econômicas, bastante diferentes. O governo estadual, assim como os municípios e a União, tem as responsabilidades na administração de hospitais, centros de saúde, destinação de recursos, isso também, entre outras várias obrigações. Em tempos de Covid, de pandemia, que ainda existe, esses desafios ainda estão e foram muito potencializados pela importância do assunto, de tudo isso que a gente está falando, que hoje a gente tem aqui conosco, tenho o orgulho, a honra de receber o secretário do Estado de Minas Gerais, o secretário da Saúde do Estado de Minas Gerais, Fábio Baqueretti. Seja muito bem-vindo, secretário. Uma honra ter o senhor aqui, tudo bem? Fernando, é um prazer sempre estar aqui e eu que agradeço o convite. Já acertei a pronúncia, Baqueretti. De primeira, é raro, viu? De primeira. Nunca vi alguém acertar de primeira. E a gente estava conversando aqui, o doutor Fábio é um dos mais jovens secretários de saúde do Brasil, embora a gente tenha hoje na administração dos estados aí, jovens secretários. Estamos atravessando uma renovação, né doutor? É uma geração nova, né? O SUS é recente, mas a gente sempre tinha secretários talvez menos técnicos também, mais vinculados a outras áreas e agora nós estamos vendo uma geração de técnicos jovens que estão na frente da pasta e eu tive essa oportunidade, esse desafio. Interessantíssimo, né? Eu fico imaginando como é que acontece esse desafio na vida prática. O senhor começa num momento muito importante do Estado de Minas Gerais, inédito para todos nós, um desafio imenso de enfrentar a pandemia e querendo inovar, sendo que todo mundo literalmente amarrado por essa pandemia. Pois é, foi há pouco mais de um ano, um ano e dois meses que eu entrei, né? Fui convidado pelo governador, eu estava na Fundação Hospitalar do Estado de Minas, mas certamente era algo inédito, né? Que ninguém tinha vivenciado ainda, então foi muito desafiador, está sendo ainda desafiador mesmo, estando com a pandemia controlada, mas são decisões que a gente tomava sem precedente, né? A gente tinha uma situação que a gente, ninguém ali dentro da Secretaria tinha vivido em algum momento. Já tinha imaginado acontecer com outros vírus, né? Mas realmente é muito desafiador. Agora, é desafiador também ser administrador de uma gestão pública de saúde no momento em que se discute muito a mistura. Agora, cada vez menos, ainda bem, já temos uma diminuição desse contraste aí. Mas o senhor é médico, é administrador. No momento em que a polarização imensa entre ciência e política, evidências científicas e política, isso acaba, de certa forma, até atrapalhando uma gestão que se imagina ser mais transparente, tranquila? Sem dúvida, o melhor cenário possível para um gestor de saúde técnico é que não haja nenhuma interferência. Eu tenho sorte, né? De eu não ter essa interferência dentro do governo. Eu sou realmente livre para tomar as decisões e tenho a confiança do governador. Isso é muito bom para qualquer gestor. Mas existem pressões que vêm durante o processo, externos, críticas às nossas escolhas, porque a gente escolheu fazer o que é científico, mas existe uma pressão. Mas quando você tem uma base forte, né, do grupo técnico da secretaria e o apoio do nosso chefe, que é o governador, fica tudo mais fácil. Mas, certamente, essa pandemia foi bem polarizada nas condutas, mas a gente escolheu a parte técnica e é um sucesso. Minas é considerado o estado que vacinou melhor do que a média e tem uma mortalidade menor do que a do Brasil, mostrando que a gente escolheu o caminho certo. E não foi difícil, não foi fácil tomar essas decisões, né? Porque elas são, basicamente, impopulares. Minas Gerais teve muito à frente aí com decisões, até com choques entre o município de Belo Horizonte, o estado, enfim. As condutas nossas foram sempre técnicas, então existiam várias vezes que a gente entrava em desacordo com a opinião de muita gente, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre nos acompanhou, que sempre seriam mais afetados por tudo e havia sempre uma concordância e uma confiança num trabalho do outro. A minha primeira ação no estado foi instituir a onda roxa, que naquela fechamento até toque de recolher teve. Ele lembra pra gente o que é a onda roxa, quais as restrições dela? Foi uma escala, assim, que na época a gente já ficava morrendo de medo. A roxa está entre a vermelha e ela está abaixo da vermelha? Ela está acima da roxa, acima da vermelha é a mais restritiva, era só o que era essencial mesmo, como hospitais, farmácias, supermercados, com horário restrito, após as 8 horas tudo fechava e até as pessoas, era recomendado a não circulação fora desse horário. Então foi muito restritivo, porque era a época que a vacina ainda não estava deslanchando, que ainda tínhamos poucas doses e veio uma variante, que é a variante gama de Manaus, muito infectante. Foi quando a gente teve o maior número de óbitos, mais de 400 óbitos por dia, então a gente precisou tomar essa decisão. Foi a primeira decisão a ser tomada. Ainda bem que tomamos a decisão e agora também, muito depois dos outros estados, nós estamos desobrigando o uso de máscara, mostrando que preferimos ser um pouco mais conservador, porque dar um passo para frente é melhor do que dar um para frente e dois para trás. Ou dar dois para frente, muito rápido, e ter que voltar. Então a gente conseguiu, seguindo aí bem os dados, as projeções, que acertamos todas as projeções de pico, a gente vem dando confiança para os 853 municípios tomarem as decisões. E então é muito importante a gente dizer isso, eu por exemplo vivo em São Paulo, lá a decisão de liberação de máscaras, principalmente lugares fechados, ela aconteceu antes do que aqui em Minas Gerais, é o que o senhor acabou de dizer, esperou um pouco mais além do que a média nacional já estava fazendo, para fazer isso com mais segurança. Com mais segurança, embasado em algo técnico com previsibilidade, o que nós fizemos em Minas. Quando a gente percebeu que a gente estava com a vacinação lentificando, com muita gente para tomar vacina, especialmente do reforço, nós criamos metas. Quem atingir a meta de 70% de reforço pode desobrigar o uso de máscara. Foi uma estratégia interessante, porque deu tempo da gente passar o período pior de sazonalidade de doenças respiratórias, que é março e abril, vacinar as crianças e estimular os municípios. Olha, você quer tirar a máscara? Vacine. Aí houve um aumento de vacinação e agora com a queda robusta do número de casos, nós estamos com menos de 15 casos para cada 100 mil habitantes, é muito baixo. É números do inicio da pandemia, onde nem vacinados éramos, a gente deu previsibilidade ao município e ainda conseguimos pôr uma meta e a gente conseguiu com essa meta estimular mais ainda a vacinação. Quando o pessoal começou a achar que não precisava mais da vacina. O que isso acontece? No começo, todo mundo postava uma selfie, vacina, viva SUS, aí com o tempo depois que já vacinou a primeira dose, a segunda, ninguém queria mais saber de vacina, ninguém parava o seu dia a dia para ir no posto vacinar. Então a gente criou essa meta e foi um estímulo interessante. Interessante também a gente falar sobre isso, porque de fato a vacina veio para ficar, a gente talvez não tire mais selfie vacinando, mas a gente vai ter que ir vacinar, né? Provavelmente ainda não há um consenso, há uma reunião mensal na Câmara Técnica do Ministério da Saúde, tem o Visa, Butantan, Fiocruz, tem os secretários de saúde que participam e ainda não há um consenso, mas muito provavelmente vai ser pelo menos uma dose anual de reforço muito próximo ao da gripe na mesma época onde começam as doenças respiratórias. A tendência é que a COVID passa a ser uma doença sazonal, o que é uma doença respiratória? Então, de março a junho ela deve aumentar, mas com a vacinação frequente, o número de casos graves, a tendência é que seja igual da gripe, sejam raros, mas que podem acontecer. Outra questão que foi também mais arrefecida, mas ficou tudo mais calmo com relação a isso, com as novas doses, foi o tipo da vacina, né? Aí todo mundo teve que misturar a vacina, foi recomendado que uma dose se misturasse com a outra marca, porque não fazia sentido ficar discutindo marca de vacina para a COVID, sendo que a gente já tinha tomado há muitos anos a vacina de gripe, que tinha várias marcas de vacina. E a gripe todo ano é uma vacina nova, né? Assim, quem faz a vacina da gripe no Brasil é o Butantan, mas sempre é uma cepa nova que vem, geralmente, da Europa, onde ocorrem as primeiras mutações. A gente chamava de somelia da vacina, né? Cada um queria tomar uma vacina. No início, a da Pfizer era a que todo mundo queria, da Janssen. A Janssen, por ser dose única, achava mais chique, né? E a Coronavac não. Aí começaram outras fake news falando que a de RNA mensageiro, que é uma nova tecnologia, que temos que parabenizar quem criou essa nova tecnologia, que ela é muito mais moderna, começaram a falar, ó, ela pode mudar o seu DNA. Aí o pessoal começou a valorizar a AstraZeneca e a Coronavac de novo. Então, sempre, com as fake news, eles vão migrando. Mas é que tem um grupo que sempre acha uma desculpa para não dar vacina, né? E a gente sempre ia combater nessa desinformação. E falar em combater, em administrar, como é que a Secretaria vê a demanda que ficou ali represada, não só para as outras vacinas, que também foi um problema que está sendo administrado agora na saúde pública brasileira, mas também nos atendimentos que não foram feitos. Só falando, por exemplo, da questão da cirurgia bariátrica, que é tão importante para salvar vidas ali, procedimento cirúrgico para cuidar da obesidade, 82% das cirurgias bariátricas no Brasil deixaram de ser feitas. Se a gente pega uma análise da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, existem números assustadores de atendimentos represados, doutor? Só de cirurgia eletiva, Fernando, a gente tem previsto 350 mil pessoas aguardando. O recorde de cirurgias realizadas em um ano, que foi em 2019, foi cerca de 170 mil. Ou seja, nós temos dois anos de cirurgias acumuladas, com mais um ano correndo. Então, a gente teria que fazer três anos em um ano para poder zerar essa fila. Olha o desafio, sendo que são os mesmos hospitais, só que eles estão melhor estruturados. Nós temos aí um aumento de quase 30% de número de leitos de CTI, ou seja, temos uma rede mais robusta. É um legado da pandemia importante, que os hospitais estão mais preparados. E a gente, por isso, planejamos no ano passado e já lançamos o Opera Mais Minas Gerais, mais de 200 bilhões de reais, com uma tabela diferenciada, que paga até 10 vezes o valor habitual do Ministério da Saúde, e é o que nós estamos atacando. Mas, sem dúvida nenhuma, cirurgias eletivas, exames, muita gente deixou de fazer mamografia, muita mulher, a gente atingiu uma meta menor que 20% da população fez mamografia e era para fazer no ano de 2021 e 2020. Ou seja, algum diagnóstico aí de câncer de mama ficou para trás e agora nós temos que ir atrás desse acumulado desses exames e cirurgias. Estou falando de um aspecto, o câncer de mama, mas se a gente for analisar a questão do câncer de próstata, que a investigação deixou de ser feita, até mesmo exames de rotina, como controle de pressão arterial, que poderia antecipar algum problema, tudo isso, isso vai desencadear em algum lugar? Em algum momento isso corre o risco de colapsar o sistema de atendimento? Sem dúvida vai aumentar o atendimento de urgência, porque uma doença não controlada gera atendimento de urgência, por exemplo, infarto, AVC, se você não controla uma pressão alta, se você não controla uma diabetes, isso vai gerar uma consequência. Então isso pode acontecer, mas nós estamos saindo da pandemia agora, Fernando, com uma grande vantagem. São hospitais muito mais preparados. Por exemplo, 100 hospitais do Estado receberam tomógrafo agora recentemente. São mais de 600 leitos de CTI novos, de 2 mil que tinha, tem para mais de 2.600. Então nós estamos melhor preparados pós pandemia. Então a gente obviamente vai ter isso pressionando, mas o sistema está mais preparado e eu acho que nós vamos conseguir vencer esse desafio também. E quando a gente fala de hospital, quando o governo entrega um hospital, é diferente de entregar um viaduto, um túnel, uma ponte, que entrega e pronto, ali está pronto para servir. No máximo uma manutenção anual vai ser feita ali. Com o hospital não, quando ele é entregue à população, é aí que começa o custo, que é muito maior do que até o que foi gasto para fazer o hospital. Geralmente a construção de hospital, o valor que você gasta na construção é o custeio de um ano do hospital. Então o mais difícil não é construir o hospital, é você custeá-lo. Quem vai custear? Existe uma limitação do recurso federal, bem técnico, mas é o seguinte, existe um teto de habilitação, porque para você receber para fazer um cateterismo, você tem que estar habilitado pelo governo federal. E ele não habilita qualquer hospital, ele tem um limite por território. Então hoje em Minas Gerais não tem muita possibilidade de criar novos hospitais de alta complexidade, porque nos critérios federais já estamos todos preenchidos com esses serviços. Então não adianta só criar hospital, é mais importante fortalecer e buscar onde tem vazio. Por exemplo, seis hospitais regionais que estavam parados há oito anos, desde 2014, 2015, nós vamos esses se entregar. Já está voltando as obras de Valadar e de Teoflotone, mas tem outros quatro. Então esses nós vamos entregar e nós estamos, por exemplo, reformando a FEMIG, fazendo novos hospitais de FEMIG. Mas é importante a gente fortalecer os que já existem para que a gente consiga atender melhor a população. Porque tem um exemplo que sempre é discutido, o senhor falou do hospital central importante, em uma região como o governador Valadar e em outras regiões, nós temos 853 municípios. Isso é um país, é um estado mediterrâneo, Minas Gerais, é muita coisa. É o país, é o estado que mais tem municípios. O ideal é que a ambulância de governador Valadar não venha, de Coromandel e de Timóteo, não venha para Belo Horizonte. É isso, a gente regionaliza a saúde. A gente, no estado, nós temos 14 regiões de saúde. Então a gente faz o desenvolvimento da saúde, desde a atenção primária, que todo município tem, os 853, mas a atenção ambulatorial, cirúrgica e alta complexidade por região. Então Valadar tem que ter sua referência macro-regional para que ele circule por ali, região norte, triângulo, porque esse movimento tem que ser raro. Obviamente tem serviços de muita expertise, que são raríssimos, né? Eu vou falar cirurgia fetal, cirurgia cardiopediatra, que são raros de ter a estrutura e o profissional, ele realmente, geralmente fica ou na capital apenas, ou em mais um município, mas são pacientes raros e é um transporte raro. Mas o desenvolvimento da saúde é exatamente isso, é regionalizado para que ele se movimente menos dentro do território. Agora, eu observo, como eu disse, eu moro em São Paulo, moro perto do Hospital das Clínicas ali, existem muitas ambulâncias de Minas Gerais ali no entorno, do Hospital das Clínicas. Isso é, vamos considerar que atendimentos mais especializados, mais grátis, são indicados para atendimento lá em São Paulo. Mas me chama muito a atenção ver tantos carros de ambulância de estado, de cidade de Minas Gerais, lá em São Paulo. No número que nós temos, é raro a gente regular, a gente fala assim, o estado de Minas mandar para fora. É raríssimo, a gente recebe geralmente do sul da Bahia, é o mais comum. Mas existem, especialmente alguns acompanhamentos, especialmente transplante, alguns tipos de cirurgias muito específicas, que São Paulo talvez seja o único da América Latina que faz. E ali no Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas, aquela mesma reunião, é o lugar que concentra muito isso. Mas realmente a gente consegue resolver quase que 100% dos problemas de saúde, os mais prevalentes, os mais comuns, no nosso próprio território. Agora, como é que o senhor vê, não sei se seria paradoxo a palavra mais ideal, da gente falar de um ponto de vista liberal, do governo de Minas atual, e com as necessidades do SUS, necessidades que são desafiantes. O SUS é jovem, o SUS é uma joia preciosa que nós temos na nossa sociedade. Como é que o senhor vê esse contraponto de um pensamento liberal e com as necessidades do nosso sistema único de saúde? Isso é importantíssimo, Fernando, se abordar esse assunto. Eu sempre trabalhei com o SUS, desde quando eu formei, sempre com o SUS. Então, eu sou apaixonado pelo modelo, a gente tem que ter orgulho como mineiro, como brasileiro do SUS. Mas o modelo liberal do governador, ele põe como base saúde, educação e segurança. E se eu te contar uma coisa que nunca aconteceu no SUS, eu trabalho no serviço público há tanto tempo para o Estado de Minas, pela primeira vez a gente tem o orçamento e o financeiro. Nós temos o mínimo constitucional para gastar na saúde, é 12% da arrecadação tributária. Ano passado, em 2018, a arrecadação, a obrigação que o Estado tinha de gastar era R$ 6,5 bilhões. Nós pagamos, gastamos o orçamento, mas pagamos só R$ 4 bilhões. Ficou faltando R$ 2,5 bilhões, que o que vale mesmo é o financeiro. Não é o limite do cartão, nós temos que pagar a conta. Ano passado, em 2021, a nossa arrecadação melhorou, foi o recorde, foi R$ 8,5 bilhões para a saúde. Nós pagamos R$ 9,5 bilhões. Então, o governador, ele garante hoje o financeiro, o orçamentário. Isso é inédito, eu não conheço outro Estado que tenha isso. Então, a saúde de Minas tem que se orgulhar que tem recurso que nunca teve antes. Então, ele é liberal, o governador, o governo, ele é liberal, mas a saúde é vista como essencial e não falta recurso. Eu só era presidente da FEMIG, Fernando, em 2019. A nossa dívida com fornecedor era de R$ 250 milhões. Imagina, fornecedor de hospital. Então, eles não estavam entregando alguns medicamentos, eles chegaram a trocar carne pelo ovo, porque estávamos devendo muitos dias. E hoje a gente está em dia com todo fornecedor. A gente paga em até 30 dias, que isso é raríssimo na administração pública pagar tão rápido. Geralmente, utiliza os 90 dias que o contrato permite pela lei. Então, nós estamos no momento... E a FEMIG, que não tinha investimento no hospital, o João XXIII tem obra, o João Paulo II tem obra, o Júlia tem obra. A gente está retomando obras paradas há oito anos. Então, apesar de ele ser liberal, apesar de ele ser liberal, mas a educação como é vista como essencial, pela primeira vez, desde o início do SUS, nós temos o financeiro associado ao orçamentário. Então, é um momento especial para a saúde pública de Minas. Mas a sensação do que ainda falta para ser feito acaba sendo desafiante, a ponto de pensar que, puxa, ainda não é o bastante, porque ainda falta esse atendimento básico, ainda falta esse médico de família presente nas casas, ainda falta esse atendimento, esse olhar preventivo, que vai ser também econômico para evitar que despesas maiores, se a gente falar, por exemplo, de uma doença como o diabetes, a prevenção do diabetes, até da própria obesidade, que vai gerar outras comorbidades. Tudo isso ainda falta, não em Minas só, mas no Brasil, em uma política do SUS, de medicina de base. Sem dúvida. E esse conceito todo mundo tem, né? Qualquer pessoa sabe que o SUS tem que ser centrado na atenção, na promoção de saúde e prevenção, lá no posto de saúde. Então, essas transformações de políticas públicas têm que ser feitas e elas demoram a surtir efeito. O que a gente faz hoje? A gente vai surtir efeito em 5, 10 anos, né? Porque é uma mudança cultural. E você fala diabetes, por exemplo, se ela não for controlada, ele vai precisar de uma cirurgia oftalmológica, ele vai precisar fazer uma hemodiálise, que é muito mais cara. Então, deve-se prevenir a diabetes. E é uma mudança de política, e é isso. Não adianta só o dinheiro também, é isso mesmo, Fernanda. Adianta é você fazer boas políticas e ter o recurso. Então, é isso que nós temos que transformar. Ano passado, nós aumentamos muitos recursos para a atenção primária e a gente vem trabalhando em linhas de cuidado, é o que você está falando. A linha de cuidado é entender a doença. Por que que o diabético... Vamos acompanhar o diabético, o hipertenso, em todo o seu caminho. Porque o SUS tem isso. Você vai lá no SUS no posto, ele te pede o exame, aí você demora a fazer o exame, depois ele te manda para o especialista, ele vai pedir um outro exame, ele não viu aquele exame que você fez há seis meses atrás, e você vai tendo um custo muito alto no seu caminho, sem integração da atenção primária, no ambulatório e no hospital. Aí o que acontece? Ele chega no hospital e tudo o que ele fez não está integrado. Ele repete tudo de novo. Fica mais caro e a gente não consegue atacar o problema cedo. E existe também uma falta geral, assim, de entendimento de por que é preciso promover saúde e qualidade de vida. Por que é preciso que a população entenda que é preciso se cuidar? Porque, basicamente, você vai desonerar, tendo saúde e qualidade de vida, desonerar o atendimento que poderia ser para você, mas se você tem saúde, se você está bem, você vai deixar que esse atendimento seja feito para alguém que necessite. Você não acha que falta uma campanha mais abrangente sobre isso? Eu tive uma vez no México, fiquei impressionado no metrô, campanhas falando, assim, de quanto açúcar tem em colheres e uma garrafa de refrigerante. De oito a dez colheres de açúcar. Falando para as mães, você dá refrigerante para o filho, mas você não sabe que você está dando dez colheres de açúcar na boca dele. E por aí vai, e outras campanhas, assim, do governo do México, para que a população entenda que é preciso se cuidar. Só a gente mostrar, falar, olha, você tem uma vida melhor, mais plena, mas é cidadania também cuidar da saúde, né, doutor? Sem dúvida. A gente tem um caso no Brasil, que é o tabagismo, né? O cigarro. Quando o governo resolveu mostrar o quanto que o cigarro faz mal, primeiro proibindo as propagandas de cigarro, e ainda mostrando no próprio cigarro os efeitos dele, hoje você vê que fumar, agora está voltando o cigarro eletrônico, né? Mas o cigarro... Embarindo, de forma geral, o cigarro de lugares fechados. E que é outro, exatamente, foi uma exclusão social, né? O primeiro isolamento social que foi feito foi por quem fuma. Então, como surtiu o efeito? Você anda hoje em Minas, em qualquer lugar do Brasil, é fora de moda fumar. E você olha, você vai para a Europa, os Estados Unidos, especialmente na Europa, você vai na França, você vê adolescentes fumando. Então, assim, você vê que foi um sucesso campanhas que mostrem o problema do cigarro. E eu acho que é isso, a má alimentação. A gente não tem que falar só da boa alimentação, né? Porque todo mundo sabe o quanto que a verdura faz bem, mas a gente tem que falar também quanto que um refrigerante tem de açúcar, quanto um suco de caixinha tem de açúcar, quanto que isso faz mal. A gente tem que sensibilizar. E nós temos que fazer isso lá na atenção primária também, né? O papel do médico de família, do agente comunitário, de levar essa informação. Doutor, agora falando de uma sensibilidade assim, de Minas Gerais, de muitos anos, de outra joia preciosa que nós temos, que é a Santa Casa. As Santas Casas, né? É um problema muito sério para a gestão pública, né? As Santas Casas, elas são responsáveis por 90% do atendimento em Minas Gerais, por exemplo, então elas, elas, as filantropias dentro do SUS é muito importante e elas sempre com dificuldades de se manter sustentáveis, né? E a tabela SUS, né, do governo federal, ela é defasada há anos e não há reajuste. E tem que ser valorizada. A gente, com a política hospitalar, que chama Valora Minas, é mais de um bilhão de reais por ano, a gente vem tentando equilibrar as contas, mas as Santas Casas, elas merecem todo o respeito de qualquer gestor, porque eles seguram certamente o atendimento do SUS. Mas, aqui em Belo Horizonte, eu moro perto da Santa Casa, ali na região, que é maravilhosa a região. Ela está muito, essa nossa Santa Casa ali no centro de Figiênia, ela está muito deteriorada, né? Ela está precisando de carinho, de cuidado. Eu trabalhei lá, fiz radiologia lá, conheço bem a Santa Casa. Ela vai ser pintada agora, então ela vai estar com uma cara nova. Eu ia falar de pintada, de novo, né? É, a Santa Casa vai ser pintada, eu lembro, era novo daquela musiquinha. Ela era amarelinha, né? Era feia, você lembra, né? Depois aí teve um concurso para escolher a cor, né? Eu lembro, a musiquinha está na minha cabeça enquanto a gente conversa. Mas a Santa Casa, ela tem dentro dela mais de mil leitos SUS e ela faz um trabalho sensacional. A capacidade da Santa Casa, Fernanda, em atendimento é impressionante. No Estado pagava, até novembro do ano passado, 13, 14 milhões por ano e agora você recebe mais de 35 milhões. Então a Santa Casa, pela primeira vez, ela está no azul na história dela. Então isso é muito bom. Então ela vai passar por um processo agora de pintura, de reforma externa. Eles inauguraram a nova oncologia. Agora, quando você entra, é tipo casa de interior. Se olha por fora, ela parece feia. Quando você entra, tem uma televisão bonita, um som bonito. A Santa Casa está indo nisso. Tomógrafo novo que eles receberam da gente, uma ressonância chegando, um bloco novo, CTIs novos, né? Que nós também ajudamos a construir. Então ela, arrumando por fora, você vai ficar mais feliz e vendo a Santa Casa bonita. A próxima vez que eu for dar uma corridinha ali na Andradas, eu vou parar lá para ver como é que está e depois eu dou notícia. Doutor, o senhor falou aí da oncologia, que é um grande desafio também na saúde pública. O doutor Paulo Hoff, meu amigo lá de São Paulo, ele, outro dia, numa entrevista, ele falou uma frase muito impactante para todo gestor, falando do tratamento oncológico. Falou assim, que a vida não tem preço, mas tem custo. É isso. E esse é um grande paradoxo para a administração, para as famílias. Mas eu imagino que numa administração pública, isso fica mais difícil, né? Sem dúvida. E a oncologia em especial é a doença, né? Junto com as doenças cardiovasculares, que vai realmente ser prevalente. O Brasil tem muito trauma, né? De acidente e também acidente de trânsito e também por armas de fogo, né? Pela violência. Mas o Brasil, a tendência é ele cada vez se parecer com um país desenvolvido, que é doenças cardiovasculares e oncologia, pela nossa, nosso tempo de vida estar aumentando, a expectativa de vida estar aumentando. A oncologia tem leis específicas que garante o acesso, isso é bom. Só que a gente tem que usar bem o recurso por isso, porque entre fazer uma mamografia, vou dar um exemplo, ou ultrassom de próstata, que demonstra ali, ou um PSA, né? Que é o exame de sangue, possível câncer, e você fazer a biópsia, é um intervalo muito grande. Depois que você tem um anátomo patológico, que é o diagnóstico é câncer, em 30 dias você está tratando. Então, nós temos aí um gargalo que é entre o exame de imagem e o diagnóstico definitivo. Então, se você não souber gastar o dinheiro, esse paciente vai fazer mamografia, não faz a biópsia, depois faz uma nova mamografia, já tem um custo a mais. E quando ele for fazer a biópsia, ele já tem que fazer quimioterapia, radioterapia, só cirurgia não adianta, ficou muito mais caro. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que garantir a linha de cuidado que seja rápida, porque aí o custo cai e o mesmo recurso atende mais pessoas. Mas a oncologia especial, como sempre tem novos quimioterápicos, novos medicamentos, a tendência é que a gente precise realmente ser melhor na condução desse recurso, porque vai ficar cada vez mais caro, porque cada vez vem novidades. E principalmente em regiões mais distantes, nós estamos falando da grandiosidade de Minas Gerais, nós temos aqui o nosso calcanhar de Aquiles, que é o Vale do Jequitinhonha, acredito que isso aí deve ser também um problema para fazer esse atendimento lá, para levar para um centro mais desenvolvido. Sem dúvida, mas a gente nos últimos anos vem conseguindo regionalizar. Bem, temos vazios que a gente tem que combater, mas a gente consegue ter hospitais oncológicos em praticamente todas as regiões de Minas. coisas, isso ajuda e muito. Mas nós temos que combater, são esses, dentro da linha de cuidado, esses buracos que existem. A gente garanta, não adianta você pegar uma carreta de mamografia e sair pelo Estado fazendo mamografia, mas quem que vai ver a mamografia e onde é que vai fazer a biópsia? Então é isso que a gente tem que fazer. Mas Minas Gerais, se comparado nesses anos de SUS, ele vem conseguindo capilarizar os atendimentos de alta complexidade, incluindo a oncologia. Porque fica muito mais caro. O que o senhor acabou de dizer, né? Se demora no retorno, o retorno já vai aparecer com outro problema, com outra demanda e que vai desprezar todo aquele trabalho que foi feito anteriormente. Você vai replicando, duplicando, fazendo a mesma coisa com o mesmo paciente e você, primeiro, não trata o paciente, ou seja, ele diminuiu a chance de cura dele e fica muito mais caro. É aquela expressão de enxugar gelo, né? É isso. Se a gente não seguir sempre em linha reta, ficar correndo atrás do rabo, é isso que vai acontecer. E imagino que isso deve acontecer também com outros exames mais complicados. Colonoscopia, por exemplo. Um exame importantíssimo que pode prevenir um câncer evitável, que é o câncer intestinal, mas o exame é complicado de fazer. O exame é complicado, o acesso ao exame não é fácil, né? A colonoscopia, realmente, nós temos que ampliar. E o bom da colonoscopia é o seguinte, você faz o exame e já faz a biópsia. Diferente da mamografia, essa é a vantagem. E o câncer de intestino é isso. Se você descobrir ele rápido, só a cirurgia é curativa. Se você demorar um pouquinho, vai ser radioterapia, vai ser quimioterapia, com a chance do paciente não curar, que é muito maior, e também fica muito mais caro. Tira os pólipos ali no momento ali, já manda para a biópsia. Mas o problema é agendar a colonoscopia. Nesse caso, o problema está no agendamento da colonoscopia. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, vamos tomar uma água, e a gente retorna daqui a pouquinho para falar mais sobre a saúde pública em Minas Gerais, sobre os planos para enfrentamento da pandemia, e principalmente para a vida pós-pandemia, quando a gente reencontrar aquele famoso normal. Será que a gente já pode falar da vida normal ou ainda é cedo? Já melhoramos bem, né? Já melhoramos bem. Avançamos bem, né? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.